Oi gente, hoje eu vou ensinar como deixar os seus vídeos com comentário ativado para um tutorial, daí que é igual que eu pode vir aqui na biblioteca né, daí seus vídeos igual esse aqui ó, tô desativado Oi gente, eu acho que eu vou desistir do canal porque eu já tô aqui fez quase daí você vai ter que abaixar o YouTube Studio daí quando você entrar nele, você vai escolher o vídeo que você quer eu quero esse aqui ó, daí você clica nele isso, até quando você fez aqui né, quando você tá aqui ó já né não ia apertar em nada, vai só naquela caneta e deu, daí você vem em configurações avançadas e ali ó, permitiu comentários, desligado daí você vem e ativa deu, daí você vem ali bem, bem lá em cima do canto do lado de editar vídeo, ali ó, tem salvar daí você vai lá e coloca daí eles são salvas só pra você conferir se deu certo ó, sim Oi gente, eu acho que eu vou desistir do canal vou fazer de novo com esse aqui ó tá vendo né, ali ó ah não, acho que eu já fiz com esse aqui deixa eu ver se eu já fiz eu acho que eu vou desistir do canal O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.